Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal Skylink. No vídeo de hoje vamos explorar o curso de corte e costura. Se você já pensou em aprender a costurar, criar suas próprias roupas ou até mesmo iniciar um negócio no ramo da moda, este vídeo é para você. Vamos falar sobre quanto custa o curso, se vale a pena e qual o retorno financeiro sobre investimento. Mas antes, lembrando que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Skylink, deixe seu like que não custa nada e ajuda bastante a gente aqui. E se você estiver procurando por curso de costura aí na sua cidade, basta você entrar no Google e pesquisar por curso de corte e costura, mais o nome da sua cidade, mais o nome Skylink. O Google irá exibir os resultados de cursos e ateliês aí na sua cidade. Ah, e se você preferir e estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem o link direto para a categoria corte e costura nos classificados Skylink. Basta você selecionar o seu estado ou a sua cidade e ver o ateliê mais próximo de você. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O que é o curso de corte e costura? O curso de corte e costura é uma formação completa que abrande desde técnicas básicas até avançadas na confecção de roupas e acessórios. Os alunos começam a aprender no manuseio das máquinas de costura, essencial para qualquer tipo de costura. Em seguida, eles avançam para a criação de moldes, uma habilidade fundamental para desenhar e ajustar roupas de acordo com diferentes medidas e estilos. Além disso, o curso inclui instruções detalhadas sobre o corte de tecidos, um passo crucial que exige precisão e conhecimento sobre os diferentes tipos de materiais. Quanto custa o curso de costura? O curso de costura pode variar significativamente, dependendo da instituição que o oferece e do nível de profundidade do conteúdo abordado. Em média, os preços podem oscilar entre R$ 500 a R$ 3.000, refletindo a variedade de abordagens e recursos disponíveis. Cursos básicos e rápidos, que focam em ensinar as técnicas essenciais de costura e confecção, tendem a ser mais acessíveis, permitindo que os alunos adquiram habilidades práticas sem investimento financeiro elevado. Por outro lado, cursos mais completos e detalhados, que abrangem aspectos avançados de moda e design, como criação de coleções, desenvolvimento de estilos pessoais e técnicas de alta costura, podem ter um custo mais elevado devido à complexibilidade e abrangência do conteúdo. Vale a pena investir em um curso de corte e costura? Vamos analisar. Além de adquirir uma habilidade prática, você pode economizar dinheiro confeccionando suas próprias roupas e até iniciar um negócio lucrativo na área da moda. Com a crescente demanda por peças personalizadas e exclusivas, o mercado de moda artesanal está em alta. Quais são as vantagens do curso de corte e costura? Desenvolvimento de habilidades. Aprender a criar peças do zero, desde o design até a finalização. Economia. Fazer suas próprias roupas pode ser mais econômico a longo prazo. Oportunidade de negócio. Possibilidade de iniciar um ateliê ou trabalhar como costureiro autônomo. Personalização. Criar roupas sob medida e com design exclusivos. Como nem tudo são flores, agora vamos às desvantagens. Investimento inicial. O custo do curso e dos materiais pode ser elevado. Tempo. Aprender a costurar e dominar a técnica requer tempo e prática. Desafios técnicos. Operar máquinas de costura e entender tecidos pode ser desafiador para iniciantes. Agora vamos falar sobre o salário e o retorno sob investimento. O retorno financeiro pode ser significativo. Costureiros ou costureiras profissionais no Brasil podem ganhar entre R$ 1.500 a R$ 4.000 por mês, dependendo da experiência e da demanda. A abertura de um ateliê próprio pode aumentar esses valores, especialmente se você construir uma boa reputação e clientela. Em resumo, o curso de corte e costura pode ser um ótimo investimento para quem deseja aprender uma habilidade prática, economizar dinheiro com roupas ou até iniciar um negócio. Considere os custos, os benefícios e as suas metas pessoais antes de tomar a decisão. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Agora é só você procurar no Google por curso de corte e costura mais o nome da sua cidade mais Skylink. O Google irá exibir os resultados de cursos e ateliês aí na sua cidade. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube é só clicar no link da descrição desse vídeo que vai direto para a categoria corte e costura nos classificados Skylink. Chegando lá é só você rolar para baixo, escolher o estado em que você mora, a cidade e depois disso é só ver o ateliê mais próximo de você. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Forte abraço e até a próxima pessoal!